Bom dia para todas e para todos. Quero saudar a iniciativa, essa iniciativa no fundo, no fundo, ela partiu da comissão do cúmplice, do qual o nobre deputado Carlos Domingos, que é o presidente. Então, nós estamos fazendo conjuntamente, mas, de qualquer maneira, nós vamos ouvir. É uma audiência muito escuta, não é, deputado Carlos Domingos? É enxuta, é enxuta. Vamos ouvir exatamente a prestação de contas das atividades na área da política pública da cultura no estado do Rio de Janeiro. Isso daí é o que interessa para todos. De maneira que eu passo a presidência dos trabalhos já para a vossa excelência. Amigo, companheiro, parceiro eterno, Eleomar Coelho. Eleomar, eu queria, antes de mais nada, saudar a tua presidência na Comissão de Cultura, da qual eu faço parte. Estou vendo aqui o Haroldo, que é o principal assessor da Comissão de Cultura, e também a Morgana, que nos representa também na Comissão de Cultura, e é do Conselho Estadual de Cultura. Eleomar, com a sua presidência, a Comissão de Cultura é uma das mais atuantes da casa. O número de audiências públicas que a gente fez, inclusive com a Secretária Estadual de Cultura, com os agentes culturais, a entrada da Comissão na discussão da Lei Aldir Blanc, a discussão do Teatro Municipal, a discussão do Cúmpras e do Fundo Estadual de Cultura. Olha, foram dezenas de audiências. E você, Eleomar, é um incansável militante cultural. Então, quero aqui reverenciar o teu trabalho e da Comissão, de nós todos. Aliás, vários dos que estão hoje aqui nessa audiência são assíduos de carteirinha das audiências da Comissão de Cultura. Então, estamos aqui em casa. Bem, então, dando início à questão dos trabalhos, eu também serei muito breve. É o seguinte, ao longo de muitos anos, nós fazemos leis para captar recursos. Eu me lembro que a primeira lei que eu fiz sobre isso, o Fundo Estadual de Cultura, deve ter 20 anos, pelo menos 20 anos. Depois, eu também fiz uma outra lei, deve ter, sei lá, uns 18 anos, que é a coautora do André Siciliano. E ampliou muito a lei estadual na época, que era a lei estadual do incentivo à cultura. Ampliou, desburocratizou e garantiu um orçamento mínimo obrigatório. Bom, depois isso foi também atualizado em 2015. Então, a gente está sempre atualizando essas leis. O objetivo hoje é a questão da prestação de contas e de simplificar, tornar efetiva essa prestação, porque acaba sendo um óbice às centenas de produtores culturais conseguirem recursos para continuar seus projetos de teatro, cinema, música, dança, artes clássicas, etc., porque não tem o carimbo da prestação de contas anterior. Então, eu acho, Morgana, e você me corrija, que nós vamos encontrar, talvez, aqui um raro consenso, porque o modelo atual é tão burocrático e ultrapassado que os nossos produtores culturais ficam com a corda no pescoço, não conseguem viabilizar novos projetos porque têm pendências, a própria Secretaria Estadual de Cultura não consegue dar vazão, porque tem um número limitado de quadros, e são pilhas de prestações de contas e cada uma com centenas de páginas. Quando esse projeto foi apresentado, a Morgana tem o mérito de ter captado as sugestões e sistematizado esse projeto, que é um dos objetos principais da nossa audiência de hoje, nós não inventamos a roda, nós corremos atrás do método do imposto de renda e do método da Ancine. Ou seja, as pessoas que receberam um recurso para fazer qualquer tipo de atividade cultural têm que, em primeiro lugar, demonstrar que a atividade aconteceu, que o teatro, a música, a dança, a exposição de artes clássicas, o livro, o que for, de fato, aconteceu. E dá os dados gerais. A partir daí, nós vamos ter um sistema de pente fino, como é da Receita Federal, como é da Ancine, e aí, por sorteio, você vai lá, e aí, sim, é malha fina. Pega tudo, tim-tim por tim-tim. Eu acho que isso vai ser uma benção para a Secretaria Estadual e também para os produtores. Imagina, a história de um país é a sua cultura, não é a soma de médios, carros e celulares. Você parar a produção cultural, porque as contas não foram apreciadas, não é que os produtores não apresentaram, é que não houve tempo hábil para analisar centenas de prestações, cada uma com centenas de páginas. Então, eu acho que é uma coisa, como disse o Eliomar, é uma coisa enxuta. Vamos ouvir as sugestões, é muito importante. Está aqui a Secretaria Estadual de Cultura e também de Economia Criativa. Esse nome eu aprecio, porque também temos um projeto sobre isso. Projeto nosso, que já é lei sobre isso. O TCE, estou vendo aqui o Jorge Eduardo, é muito importante, porque, no fundo, é quem avalia as contas, a gente quer que tudo esteja absolutamente certo. Estão aqui representantes dos produtores de várias áreas da cultura e estão vendo que isso virou um gargalo, um ou dois gargalos, ainda mais em tempos de obscurantismo, em tempos de opressão, fake news, desqualificação da ciência, do meio ambiente, da cultura, em tempos de censura, quer não dizer, de perseguição, de impedir temas como os temas LGBT, tortura e vários outros. Em suma, a gente já tem obstáculos suficientes para ter obstáculos de burocracia contábil para não permitir o desenvolvimento de projetos tão importantes para gerar renda, emprego, cultura, memória, inserção, tudo de bom, que a gente sempre lutou e estão aqui representantes de vários desses setores. Então, esse é o objetivo da nossa audiência, aprimorar esse projeto. Tenho a sensação de que é um consenso. Eu acho que a secretaria vai ficar aliviada, os produtores também, e não vamos isentar ninguém de apresentar tudo direitinho. Está aqui o TCE para corrigir a gente, até porque o que a gente quer adotar é o modelo do Imposto de Renda e da Ancine. O que tem de mal nisso? Se esse modelo de amostragem fosse ruim, já tinham demitido todo mundo da Receita Federal e da Ancine. Bem, é isso, pessoal. Então, eu queria saudar todos. Eu tenho a lista aqui de todo mundo, mas eu vou chamando aqui e a gente vai... Olha, pela nossa... Pela ordem que a Morgana me apresentou, a primeira exposição é do Ademilson Honorato. Ele está representando aqui a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Então, pelo que está aqui, ele vai apresentar como é que é o modelo atual nas variadas fontes, direta e indireta. E, naturalmente, vai fazer as suas considerações sobre o projeto que está em discussão. O objetivo é a gente receber sugestões, essas sugestões vão virar emendas. Emendas pode ser, ele ou mais, da própria Comissão de Cultura ou da CCJ, em suma. Vão virar emendas e essas emendas vão mudar o projeto. A gente vai aprovar o projeto assim emendado. Ou seja, as sugestões que hoje foram dadas, como a gente faz em toda audiência, a gente não está trazendo aqui apenas para dar um abraço em todos e desejar boa sorte. As sugestões apresentadas que tiverem consenso, a ampla maioria, temos o compromisso, eu e o Edilmar Coelho, de que elas serão incorporadas e modificarão e aprimorarão o projeto original. Dito isso, e a Morgana me corrija se estou fazendo alguma coisa errada, você quer fazer também uma saudação? Porque a Morgana é que é a verdadeira autora do projeto. Então, então, e também a organizadora principal aqui, junto também com a Haroldo e com outros, dessa audiência. Então, eu sempre me refiro a ela de uma forma muito respeitosa e reverenciando, porque eu sou daqueles que acredito quem trabalhou e quem elaborou. Morgana, está tudo certinho ou você quer corrigir ou acrescentar alguma coisa? Eu vou agradecer suas palavras, presidente, mas pedindo, até oferecendo o crédito certo. A proposta do projeto de lei chegou até mim pelo Eduardo Lournel, que foi assessor do Ancine e conhece bem esse procedimento. Já fui corrigido, olha como é que é bom ouvir. Parabéns, Eduardo Lournel. Ainda bem que está aqui a Morgana para me corrigir e ainda bem que eu tenho o bom senso de perguntar para ela. Já estava falando errado. Não dei o crédito ao Eduardo, agora está dado o crédito. Vamos em frente, então? Vamos. O problema é antigo, mas o Paulão também chamei, porque também está acompanhando esse problema nos pontos de cultura. Acho que tem muito problema e vamos ver como é que a Secretaria pode nos ajudar. Muito bem. Então, dito isso, passo a palavra ao Adenilson Honorato, representando a Secretaria. Bom dia aos novos deputados. Aqui já cumprimento o nosso presidente, Eleomar Corrêa, da Comissão de Cultura. Estivemos sexta-feira, no Dia da Cultura, lá no Teatro Municipal. Um prazer, deputado Eleomar. Deputado Carlos Mink, também, já cumprimento o senhor aqui pela iniciativa. a Morgana, já estivemos juntos. A todos os presentes, o Jorge, o Haroldo, obrigado pelo convite. E aqui, deputado, eu estou aqui numa comissão da Secretaria. Estou aqui com o Indy, que é o nosso jurídico, foi chefe de gabinete, agora está no jurídico que nos ajudou. Tem total consciência e ciência desse projeto e das tramitações aqui na casa. Estou aqui com a Érica, que é a coordenadora aqui do nosso, a nossa prestação de contas. Eu vou passar a palavra para que os dois também possam falar. Quando nós chegamos aqui, pegamos o grande passivo e eles aqui trabalharam arduamente para que possamos, para que pudéssemos ter aqui um sistema que recebesse melhor essas prestações de contas. Então, eu passo a palavra para o Ed, para a gente poder explicar o pouco da história que ele participou da comissão que elaborou todas as questões do sistema e ele vai poder explicar que claramente estou aqui para desclarecer qualquer dúvida e deixo aqui um abraço para o Manajá da Secretaria Daniela Barbos. Um abraço para a Daniela. uma agenda rápida, enfim, imprevista para poder fazer o Estado do Externo e ela quer deixar aqui sempre aberto a nossa ajuda e ao Parlamento Fluminense a disponibilidade sempre aqui de portas abertas para todos vocês. Isso. Bom dia a todos. Quando nós assumimos a Secretaria desde dezembro de 2019, nós encontramos um passivo muito grande como o deputado Carlos Mink bem falou de prestação de contas sem ser analisada. Tinha muitas prestações de contas a serem analisadas aqui e era necessário se identificar uma solução para esse problema. Logo depois veio a pandemia e a lei Aldir Blanc a ser executada. Então o passivo de prestação de contas com a execução da Aldir Blanc aumentou consideravelmente. Com a Aldir Blanc a gente já implementou a prestação de contas digital. Ela é feita dentro do sistema do Desenvolve Cultura o que facilitou muito para a gente isso. Então o Desenvolve Cultura hoje ele recebe tanto a proposição do projeto quanto a prestação de contas. Todo o processo é feito dentro do mesmo sistema o que facilitou muito esse andamento e o que não exclui necessariamente o projeto de lei. Eles são complementares eles conversam muito bem porque vai estar tudo no sistema e aí para fazer até esse sorteio essa pescagem seria totalmente viável. agora tem acho que dois meses mais ou menos deixa eu só confirmar aqui a data no dia 5 de outubro nós publicamos a resolução 168 de 2021 que garante a que dinamiza ainda mais a prestação de contas para os projetos incentivados pelo ICMS da renúncia do ICMS também. Então hoje inclusive os projetos do ICMS também são apresentados dentro do Desenvolve Cultura e posteriormente a prestação de contas dele também será feita dentro do mesmo sistema do Desenvolve Cultura o que vai facilitar muito. Diante também da nossa desse grande passivo que foi encontrado nós tivemos que aumentar o nosso efetivo dentro do setor de prestação de contas aumentamos o número de pessoas para analisar essa prestação de contas e conseguimos um resultado muito positivo por exemplo os processos de pontos de cultura por exemplo hoje a gente já analisou quase todos a gente já não tem quase nenhum passivo já estão os que estão foram reprovados já estão em tomada de contas então a gente já conseguiu dar uma um andamento nisso tudo ainda existe um passivo grande mas que não impede hoje nenhum projeto de ser analisado de ser concedido por quê? porque imediatamente quando tem algum projeto a gente recebe algum projeto que tem prestação de contas a ser analisado a gente analisa aquela prestação de contas para que não inviabilize a sua a sua proposição tá? então hoje existe um passivo ainda de projetos mas a gente está trabalhando especialmente com a resolução 168 e com o sistema de desenvolvimento e cultura para que a gente possa diminuir e dinamizar essa questão da prestação de contas que realmente era um gargalo muito grande na secretaria acho que é basicamente isso se vocês tiverem alguma dúvida mas deixa eu perguntar uma coisa deixa eu perguntar uma coisa a tua explicação foi muito clara agora em relação ao projeto qual é a posição de vocês vocês acham ele bom o que aperfeiçoar o que tirar o que acrescentar porque esse é também o nosso objetivo a gente vai aprovar um projeto que vai interferir na forma de prestar contas na forma de analisar as contas como vocês estão na conta o que que vocês tem a dizer isso ajuda vocês tá bom o que que tem que mudar quais são as sugestões que vocês têm para aperfeiçoar o texto o que que vocês tirariam acrescentariam ou modificariam porque aí a gente põe na forma de emendas só para entender todos continuam prestando contas regularmente né e essa análise da prestação de contas seria por amostragem seria somente alguns que seriam analisados é essa a ideia do projeto exatamente depois o Eduardo o Eduardo vai falar e vai explicar exatamente porque esse sistema que a gente quer é o que já existe na ANSINE e é o que já existe no Imposto de Renda da Receita Federal então não estamos inventando a roda a ideia aliás o Eduardo você vai estar inscrito para falar mais adiante mas você podia nesse momento talvez falar já uma primeira palavra em relação a essa dúvida imediata que a secretaria levantou por favor mais uma vez parabéns pela ideia agora devidamente acreditada não a ideia também Eduardo eu só tenho uma dúvida em relação talvez a gente vá tratar ainda em relação ao passivo tá a gente poderia essa lei poderia se aplicar a gente poderia tratar de amostragem em relação ao passivo que existe nos anos anteriores a gente poderia aplicar essa lei ou introduzir alguma coisa nessa lei para que a gente pudesse também pegar por amostragem sim vamos lá primeiro bom dia quase boa tarde obrigado Mink obrigado Eliomar presidente da comissão já todos aqui tem algumas pessoas porrante aqui Álvaro Morgana Nele e Mink fica tranquilo porque Morgana é uma grande parte da gente está discutindo políticas e culturas diariamente está formulando e pensando junto a crise que o FES está tudo certo aproveito para dar um beijo na flor não tinha visto ela nossa eco libertária de Santa Tereza então assim vamos lá a primeira questão que você levantou é muito importante quando a gente fala de prestação de contas vem logo da nossa cabeça que a gente está falando sobre a análise documental contábil financeira quando eu estou falando de prestação de contas eu estou olhando para ela em dois momentos um eu vou chamar de a entrega do objeto e o outro que seria a análise contábil financeira então essas duas análises compõem o que a gente chama de prestação de contas só para a gente ficar todo mundo na mesma etapa no mesmo dia grau a análise do objeto da peça do livro do filme ele é 100% analisado tem que ser 100% visto e analisado pelo executivo então tem que verificar se ele o que ele pediu dinheiro se cumpre com a finalidade e com os objetivos que ele propôs na hora que o desembolso foi feito aí a gente vai vai para a análise financeira contábil lá que é a proposta de você fazer isso por amostragem e aí eu vou falar o relato da Ancinha o que foi verificado tinha assim mais uma vez era um super passivo que a Ancinha a gente tinha acabado de criar eu fiquei 11 anos trabalhando na diretoria colegial e participei desse processo lá tinha um super passivo de 4 mil projetos e o fundo setorial tinha sido renovado e tinha sido vitaminado então assim além do passivo que já existia no futuro prometia ter o triplo de projetos rolando na casa então foi pensado junto com o TCU na época em 2009 como seria como seria construído uma melhor metodologia para analisar prestação de contas lá naquele momento foi feito primeiro um diagnóstico de onde estariam os grandes onde estariam os maiores problemas de prestação de contas ele explicou tipo de projeto tamanho de projeto e tamanho das produtoras o final desse diagnóstico qual foi? é impossível diagnosticar não tem o perfil de produto não tem o perfil de tipo de projeto não tem o perfil de empresa que comete que cometem erros os erros acontecem de forma geral dispersos para grandes empresas grandes projetos grandes projetos de pequenas empresas que assim não tem uma metodologia uma linha clara de dispersão então foi pensado um método igual da Receita Federal que é um método de análise por amostragem lá não tinha acabou-se legal o acabou-se legal criado pelo Executivo foi um decreto presidencial que deu sustentação às ações da ANSI naquele momento tinha a ideia a construção de fazer uma lei o decreto saiu em 2014 passada pela antiga ministra a Marcos da Polícia mas a ideia era constituir a gente antes de construir junto com o Legislativo uma lei que deve ser o arcabou-se legal mas ali ele ficou um decreto restrito para o audiovisual então assim contando um pouco da história o resumo é esse e aí para concluir pelo menos essa primeira parte ou isso como é que foi feito com o passivo foi dividido em lotes no passivo e eram feitos sorteios com acompanhamento do PCU e a partir desses sorteios 5% dos projetos tinham as suas análises da prestação de contas contábil financeiras realizadas era essa a métrica lá então assim o projeto que a gente conversou junto com a Morgana ele é genérico aberto para dar liberdade para o executivo estabelecer qual é a metodologia melhor para ele analisar o seu passivo dentro das regras que já existem no seu arcabouço infralegal então assim ele dá essa margem lá foi esse jeito dividia-se em lotes e eram sorteados 5% dos projetos dos projetos que eram apresentados junto com o passivo e com isso o passivo foi diminuindo tempo a tempo Eduardo Eduardo deixa eu só te dizer pelo que você está dizendo respondendo ao ponto do Whindersson eu entendo que se essa lei fosse aprovada da forma como está e a gente imagina que ela vai ser emendada e aperfeiçoada o executivo ou seja a secretaria ou o governo através de um decreto ou a secretaria através de uma portaria poderia fazer a regulamentação da lei estipulando as rotinas e o modo disfaciente inspirado na Ancine ou uma outra metodologia que dissesse bom para cumprimento do que dispõe a lei número tal que autoriza a secretaria a fazer dessa forma vamos ouvir depois o TCE porque aqui não é o TCU é o TCE está aqui o Jorge Eduardo a secretaria para cumprir o disposto na lei número tal procederá da seguinte maneira dois pontos plá tal e tal é isso exatamente eu acredito o jeito de fazer política para a cultura é que cada instituição você tem um jeito de operar e tem regras próprias então a nossa construção do TCE foi pensou nisso a SEC vai ter toda a liberdade para construir o móveis operandi de como operacionalizar a lei a lei dá o arcabouço sustento legal para ela fazer a análise da apreciação de contas financeiras por amostragem eu faço então o seguinte devolvo aqui para a secretaria para saber se esse esclarecimento foi suficiente se vocês estão de acordo outra coisa se vocês não tiverem uma emenda nesse momento ainda haverá prazo para apresentá-la isso não está em urgência a gente vai botar em votação vou convidar com o André Siciliano quando a gente estiver de acordo ouvindo os produtores o TCE mas a princípio vocês concordam com a ideia se sentem contemplados não nós não nos ocorremos a ideia em momento algum tá deputado inclusive nós tivemos uma experiência estamos já na segunda experiência dessa análise exclusivamente pelo objeto que foi o cultura presente nas redes um e o dois tá que nós fizemos uma análise só pelo objeto porque o valor era muito pequeno era 2.500 reais o prêmio e não fazia sentido a gente pediu uma análise você ia gastar mais avaliando do que o valor do prêmio exatamente então não fazia muito sentido mas mesmo assim é importante frisar pra gente poder demonstrar inclusive a importância de uma legislação nesse sentido que o Ministério Público nos questionou tá por diversas vezes o porquê nós não estávamos pedindo a prestação de contas financeiras desse valor de 2020 com essa lei vocês vão ter essa cobertura vocês vão ficar protegidos exatamente então assim vocês erguem as mãos para os céus pra gente aprovar essa lei esse é o resumo da obra então vamos passar aqui pro Jorge Eduardo aqui do TCE porque a gente tem que saber só pra deixar só pra deixar registrado também conclui então desculpa eu te cortei perfeitamente tá deputado é só só essa questão realmente da gente saber é o efeito dessa lei se ela retroage pra gente poder trabalhar com o passivo que a gente tem aqui também tá bom vai retroagir se não tiver isso claro o Eduardo e Morgana se não tiver claro a gente coloca que retroage que retroage que a secretaria vai determinar ou o modelo de lotes por sorteio ou algum outro modelo a gente pode até mencionar e a secretaria vai ter esta liberdade ela vai retroagir e vocês vão ficar contentes da vida vão poder comemorar vão voltar a respirar com mais liberdade sem medo do Ministério Público enforcar vocês com essas fitas de cinema ou com as cordas do teatro tá bom então então o Jorge Eduardo vou dar aqui o título todo dele aqui Jorge Eduardo Salgado Salles subsecretário de controle da Receita e Políticas de Cidadania subcidadania subcidadania existe isso bom é a expectativa então na verdade o Jorge Eduardo a tua função aqui é fundamental vocês que analisam as contas do Estado então essa lei tem amparo vocês já lidaram com isso o que vocês acham o que vocês propõem para ela ficar mais enxuta mais defendida não contrariar nenhuma norma contábil que obviamente a gente não quer a gente quer simplificar dentro da lei palavra é sua obrigado pela presença bom dia bom dia deputado bom dia a todos obrigado pelo convite primeiro assim eu entendi o espírito da lei eu estou concentrando aqui o estudo que eu fiz aqui na prestação de contas eu sei que tem outras matérias que também são objeto de accountability a própria renúncia fiscal e outras questões mas eu acredito que essa lei na verdade está focando justamente na simplificação da burocracia é isso e aí assim primeiro eu queria até depois tirar uma dúvida com o Eduardo que ele comentou que ele na prática atuou de acordo com o decreto da Ancine que foi inspiradora da lei botar água gelada um pinguinho de coisa pessoal alguém está com som aberto aí já fechou já eu percebi aqui que tem uma diferença desculpa meu olhar aqui de auditor mas tem uma diferença entre o dispositivo da lei da proposta de lei do projeto de lei e o dispositivo do decreto porque o dispositivo do decreto ele previa análise processual documental e contábil então assim eu não estou dizendo que eu defendo que deveria em todo projeto ter essa análise processual documental e contábil mas o decreto previa sim ele previa um sorteio de 5% de uma análise complementar que seria análise orçamentária financeira independente dessa divergência para já responder até ao que foi questionado pelo deputado a princípio eu não vejo problema nenhum em regulamentar uma seleção o tribunal de contas trabalha com seleção nós selecionamos os objetos que serão passíveis de fiscalização essa seleção ela costuma ser feita pelo órgão responsável pela fiscalização ninguém fiscaliza tudo 100% então assim independente dessa dúvida que eu tive de se o projeto de lei vai trazer tudo para a amostragem de 5% ou só apenas a análise complementar orçamentária e financeira mantendo a análise processual processo a processo então todos os projetos como é hoje então na verdade esse decreto federal prevê que todos os processos sejam analisados todos os documentos sejam analisados possivelmente senhores assim eu imagino essa é a minha dúvida que o dado estava lá eu imagino que isso deva ser necessário mas não para uma análise digamos assim de 100% onde é que eu quero chegar com isso a lei atual a lei 7000 e peraí deixa eu pegar minha colinha 7.035 ela já prevê um artigo no artigo 31 que os procedimentos de apresentação avaliação acompanhamento de projetos crédito benefício fiscal prestação de contas serão definidos por regulamentação própria então a lei já dá a secretaria uma liberdade de definir de que forma que ela vai selecionar os projetos para serem fiscalizados quais que deverão ter mais atenção o que que olhando uma visão de tribunal de contas não por ser não que nós sejamos o destinatário final da pressão de contas porque a gente na verdade é a quarta linha de defesa primeiro é a própria secretaria depois ainda vinha unidade setorial de controle interno da secretaria ainda temos a CGE que é a terceira linha de defesa e nós somos o controle externo mas fazendo um paralelo com a nossa atuação o mais importante é que esse projeto que eu acho que o ganho desse projeto poderia ser no sentido da transparência da prestação e não necessariamente da análise porque a análise ela pode ser selecionável ou seja o pessoal da Secretaria de Cultura responsável pelo recebimento das prestações de contas eles podem escolher selecionar uma análise ou por amostragem aleatória eu vi que o Dardo falou que não tinha tentaram o pessoal do Tessou deve ter tentado estabelecer algumas tipologias e não conseguiu porque era completamente disperso os problemas aconteciam de maneira dispersa então não tinha como você ter uma linha de risco definida e então eles optaram por uma seleção aleatória perfeito problema nenhum mas aliado a isso eu acho que aí seria o avanço que esse decreto também não avança porque ele pressupõe documentação eu estou colocando entre aspas porque hoje a gente não fala mais de documentação notas fiscais originárias essas coisas poderia ter um dispositivo prevendo a transparência no site da Secretaria de Cultura atual a gente tem uma guia lá eu tentei pesquisar as prestações e a gente não tem as prestações de contas não tem os documentos não está público inclusive está desatualizado o último ano aqui é 2019 então dos links que tem não tem aqui uma se a gente tivesse uma possibilidade de obrigar obrigatório ótima sugestão já vamos incorporar isso é porque assim o que se percebe modernamente é muito fácil hoje para qualquer um que use o dinheiro o particular para quem a gente quer simplificar ele vai ser obrigado a o que? ele vai pegar o dinheiro e vai contratar ele vai contratar um prestador de serviço ou vai comprar alguma coisa o prestador de serviço tem uma nota fiscal eletrônica de serviço porque todos os municípios do Rio de Janeiro todos sem exceção eles têm nota fiscal eletrônica de serviço e o governo do estado por sua vez nós já estamos em casa que a Secretaria da Educação é do governo do estado tem a nota fiscal eletrônica então se todos os prestadores disponibilizassem em um formato simples uma listagem de todas as notas fiscais de serviço eletrônico e todas as notas fiscais eletrônicas a prestação de contas estaria feita no sentido financeiro do gasto esse que se quer evitar nesse momento que é o mais trabalhoso e é impossível de que a Secretaria ou o controle interno ou o Tribunal de Contas analise projeto a projeto é impossível mas a sociedade analisa então isso estando disponível ele vai estar disponível tanto para a seleção da Secretaria que vai ter os seus critérios que pode ser uma amostragem de 5% pode ser como for porque a lei já dá essa possibilidade a regulamentação específica vai ter uma seleção do Tribunal de Contas que vai ser pelos critérios do Tribunal de Contas vai ter uma seleção do controle interno lá da Secretaria que vai ser pelos critérios do controle interno da Secretaria vai ter a seleção da Controladoria Geral do Estado pelos seus critérios e vai ter a seleção dos organismos da sociedade porque eles vão ter acesso a pressão de contas inteira toda a documentação original que hoje a documentação original é um arquivo XML de nota fiscal é um arquivo então bastaria assim o mais simples o mais simples possível uma disponibilização real-time online e real-time ou seja a cada gasto a nota fiscal eletrônica ao ser emitida pelo como é que chama o agente cultural pelo incentivado assim que ele gastou ele pega a nota fiscal eletrônica e acrescenta na planilha está aqui a nota fiscal de serviço Eduardo deixa eu te dizer uma coisa atualmente as contas eleitorais já são assim você vai gastando e tem que lançar e todo mundo pode ver é um documento público hoje em dia na última eleição que eu concorri por exemplo era assim você não fazia no fim de tudo você tinha que ir lançando semanalmente as suas contas no site no caso do do tribunal regional do TRE né tribunal regional eleitoral e se eu falar uma coisa para a gente avançar o Jorge Eduardo em primeiro lugar quero dizer que a tua intervenção foi muito muito valiosa e que Eduardo bom o Eduardo é parcialmente teu xará aqui Eduardo e Morgana e Eliomar Coelho nós vamos incorporar isso sim e a secretaria seguramente também vai estar de acordo porque isso garante simplificação simultaneidade não vai ter privilegiar um não privilegiar o outro todo mundo vai poder ver as contas de todo mundo quer dizer o rei está nu o cinema está nu o teatro está nu está todo mundo nu para poder se vestir com outra roupa depois com os novos projetos né então esse ponto já estou concluindo esse ponto vamos ouvir a todos mas do meu ponto de vista ele é bom é válido e adianta agora eu vou fazer um rápido comentário antes de avançar mais que é sobre a parte inicial que você falou que já está previsto quando diz que pode olha eu fiz Jorge Eduardo mais de 200 leis sobre os vários assuntos como você sabe ou imagina né e muitas vezes na hora de regulamentar tem essa questão a regulamentação não pode acrescentar nada que não esteja previsto numa lei você conhece bem isso porque acompanha a execução com base na legislação então o a turma que está aqui da secretaria já falou que o MP fica em cima deles quando eles fazem por amostragem fazem assim ah não mas está dizendo que pode sim mas está dizendo que pode por amostragem desse jeito então você geralmente pode regulamentar e botar o modo esforçante mas de alguma coisa que está expressamente prevista no texto legal então eu acho Jorge Eduardo que quando a gente faz uma lei até com base na lei federal mas dizendo a prestação vai ser assim a secretaria está autorizada a definir o seu modelo que pode ser inclusive respondendo aqui ao Whindersson Eduardo já adiantou inclusive para o passivo escrever lá pode ser por exemplo por lotes etc ouvindo os órgãos a PGL etc então quando a gente faz isso primeiro a gente incentiva a secretaria a fazer mesmo assim depois a gente dá cobertura para ela fazer assim e não ser objeto de algum tipo de injustiça e agora combinado com essa toalhinha da transparência e dessa simultaneidade que aliás nas contas eleitorais já são assim exatamente da forma como você falou eu sei disso porque eu tive que fazer desse jeito então eu acho que a gente vai avançar mas alguém quis falar não sei se o Eduardo eu não deixei quem que quis falar agora alguém começou a falar secretaria secretaria desculpa o senhor dizer isso só queria que o Jorge Eduardo só explicasse que eu não consegui ouvir nitidamente qual é a forma quais são os documentos como seria essa transparência no nosso site o que está defalado eu não consegui ouvir claramente o que ele fala no TSE no TSE deputado a gente fez a doação o nome vai exatamente tantas horas depois você tem um prazo fala o nome da pessoa quanto do eu fiz um gasto na gráfica não sei o que eu apresento lá a gráfica a qual eu comprei o gasto tudo isso é essa dessa forma que o Jorge está dizendo como é que é só pra gente poder entender porque nós temos que ter uma legislação de de segurança dos documentos eu só queria só entender não exatamente exatamente isso exatamente isso é a a mesma lei que esse projeto o mesmo projeto que vai dar essa segurança pra vocês de poder selecionar um percentual pra fazer uma pra fazer uma malha fina pra fazer uma análise fiscalização ali para e passo enfim essa mesma lei ela vai obrigar a secretaria quer dizer vocês mesmo a garantir que todas as prestações estarão disponíveis no site da secretaria tá da secretaria então na verdade o ônus da análise completa vocês vão deixar de ter e vocês vão ganhar ganhar um ônus na verdade vocês vão ganhar uma uma digamos assim a demanda que vocês vão ter em substituição a isso é ficar em cima dos dos incentivados pra que eles mantenham atualizado porque eles mantendo atualizado é como se a gente tivesse a segurança ou pelo menos uma 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 ideia de que eles estão certos o pior de tudo é quando a coisa não tá transparente então assim o trabalho que a secretaria primeira linha de defesa no caso primeira linha de defesa da da contabilidade ia ter é eu vou me certificar que aqui no meu site da secretaria de cultura eu tenho listados todos os projetos e pra cada projeto eu tenho listado todas as despesas e aí qualquer um qualquer um qualquer um da sociedade qualquer um do controle interno externo pode ir lá e consultar e vocês vão fazer análise 5% tranquilamente então assim o maior a maior contribuição pra contabilidade de vocês não seria nem o 5% seria garantir que estaria tudo colocado no site tempestivamente certinho ali é isso é muito bem vamos circular porque eu fiquei interrompendo foi bom porque esclareceu foi bom porque esclareceu mas vamos agora mais pessoas tão roucas de tanto ouvir e não falaram absolutamente nada até agora olha pelo modelito aqui eu tenho apresentação pela assessoria 5 minutos imagino que seja a Morgana depois rede estadual de pontos de cultura é o mestre Paulão e depois a PTR associação de produtores teatrais Márcia Dias e assim sucessivamente depois tem o próprio Eduardo Lurnel que já falou um pouco mas que ainda vai falar mais porque tem tem direitos autorais nesse tema então vamos lá Morgana você quer agora fazer uma complementada do projeto na verdade eu vou só mostrar o projeto porque pode ter alguém que está acompanhando que não tenha visto o que a gente está discutindo vou só compartilhar a tela do meu computador esse link a assessoria também vai estar colocando no chat do youtube então é só para que todos possam isso é bom porque tem que estar acompanhando muitas vezes não tem um projeto na mão não sabe do que que a gente está discutindo então vamos lá então esse projeto ele como apresentado pelo Eduardo a importância dele Jorge Eduardo e hoje os gestores que estão na SESEC nós temos muitos anos de militância e a nossa experiência é que tudo que não está em lei senta um gestor que não é exatamente adequado à cultura ele vai lá muda a regulamentação e faz com que a produção cultural os dirigentes as pessoas que trabalham com cultura fiquem a ver navios então por isso para nós é importante investir em lei para além do que está autorizado já na 7035 porque é isso por mais que esteja dito que tem que ser transparente que tem que colocar no site os processos nem sempre isso acontece pelo contrário nós já vimos gestores públicos que não são comprometidos com a cultura apagarem tudo do site da Secretaria de Cultura e de uma hora para outra você não tem mais acesso a nada então esse texto dispõe por isso ele se propõe a ser colocar em lei e ser aprimorado hoje dispõe sobre projeto de lei 4785 2021 ementa dispõe sobre a criação de procedimentos para análise do processo de prestação de contas de projetos culturais financiados com recursos públicos estaduais de fomento direto ou indireto e da outras providências autoria do deputado Carlos Mink que a Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro resolve ficam criados procedimentos para análise da prestação de contas dos projetos culturais financiados com recursos públicos estaduais de fomento direto ou indireto para fins desta lei parágrafo primeiro considera-se programa estadual de fomento incentivo à cultura conforme a lei estadual 7035 de 7 de junho de 2015 suas futuras alterações ou ainda o que lhe venha a substituir como parâmetros de definição do objeto cultural dos projetos como organa aí a gente vai acrescentar o passivo sim sim um parágrafo pode ser um parágrafo aqui vamos botar a sugestão da secretaria vamos acrescentar o índice vamos acrescentar o passivo vamos lá análise da prestação de contas a que se refere o CAPS tem como finalidade avaliar a concepção de metas por meio de critérios de definição de cumprimento de objeto e de avaliação processual documental contábil observando o princípio da eficiência e economicidade artigo 2º serão realizados sorteios públicos periódicos dos projetos culturais financiados para avaliação orçamentária processual financeira e contábil conforme os termos do edital com seleção de quantidade não inferior a 5% do número total dos projetos culturais na fase de prestação de contas parágrafo 1º a análise de cumprimento do objeto será realizada pelo poder executivo em todos os projetos culturais financiados com recursos públicos de fomento direto ou indireto ou seja gente todos os projetos são analisados todos não existe projeto que não tenha o cumprimento do objeto verificado artigo 3º no caso de suspeito de irregularidades projetos culturais a qualquer tempo deverão ser submetidos a avaliação orçamentária processual financeira e contábil independente da forma estabelecida no artigo segundo para fúmico os documentos fiscais deverão ser mantidos em arquivo no local em que foram contabilizados para eventual expansão dos jogos de controle da administração pública pelo prazo de 5 anos contados da data da apresentação da prestação de contas final do projeto Morgana peraí peraí nesse ponto aqui a gente vai introduzir a questão da transparência a gente abre um artigo e dizendo que por via de notas eletrônicas serão disponibilizadas semanalmente tal 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 o que aí a gente já diz porque do que está aqui parece que são os velhos papéis antigos que os cupins ficam comendo nas gavetas e na verdade hoje em dia isso é tudo instantâneo e eletrônico então acho que aqui a gente pode abrir ou logo a seguir um artigo falando da questão da transparência e da documentação eletrônica mas continua lendo continua lendo e aí parágrafo foi o único não esse você leu esse foi o que eu comentei o processo de prestação de contas referente aos projetos culturais sobre análise está sujeito a decisão final que indique a sua aprovação aprovação com ressalvas ou reprovação observando-se o devido processo legal parágrafo único a listagem dos projetos analisados deverá ser tomada pública periodicamente a menos a menos primensalmente deve ser ao menos pois é no meu oi na hora de colocar em diário oficial além de serem disponibilizadas em página eletrônica própria do órgão responsável do poder executivo observado o âmbito das competências essa lei entra em vigor na data da sua publicação o projeto foi dado entrada em agosto de agosto de 2021 tá bom Morgana então pronto então agora vamos continuar foi muito bom você ler eu próprio que sou autor não me lembrava de alguns artigos então imagino se eu não me lembrava ninguém se lembrava então vamos lá pessoal então obrigado Morgana parabéns vamos aqui continuar então pela nossa lista o próximo é o nosso companheiro mestre Paulão rede estadual de pontos de cultura Paulão a palavra é sua parabéns aí pela constante presença pela militância cultural boa tarde para todos todas e todos eu sou o mestre Paulão Kikongo eu sou homem negro estou vestindo uma capulana preta com cores ainda laranja vermelho e azul atrás de mim tem uma capulana com fundo preto verde e um escudo né com algumas pontas também laranja azul e vermelha estou com um fone de ouvido preto né e queria aqui agradecer a rede de pontos de culturas por indicar o nosso nome né para estar aqui presente eu sou o mestre de capoeira mas também sou da área do direito e da área da contabilidade com CRC ativo né e sou especialista em direito cultural e mestre em patrimônio cultura e sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro eu quero dizer que qualquer projeto de lei deputado que seja feito qualquer proposta de lei ele precisa pensar a cultura nas três dimensões simbólica cidadã e econômica né eu vi aqui se falou muito de produtor cultural se falou muito de filmes mas não se falou de mestres e mestras não se falou de muitos trabalhadores e trabalhadoras de das culturas desse estado do Rio de Janeiro principalmente os trabalhadores do ponto de cultura que por acaso senhor deputado nesse edital que teve agora da Léo de Blanc por exemplo que é um possível mais de 400 pontos de cultura ter acesso ao recurso da Léo de Blanc não puderam ter muitos dele porque ainda tinham prestação de contas de 2010 que eles prestaram contas mas o estado não cumpriu o seu papel de averiguar aquelas contas e o que vai acontecer agora muitos desses poderão ser penalizados e aquele gestor lá atrás há 10 anos atrás 11 anos atrás não sofreu nenhum tipo de penalidade então a gente percebe que a maioria das leis que tem sido feitas elas são para prejudicar e para penalizar aqueles que produzem cultura que produzem arte nesse estado então a gente precisa pensar numa legislação que atenda essas demandas fazer um filme é uma coisa jogar capoeira é outra fazer jongo é outra então são várias formas de fazeres que tem das nossas culturas e que precisam ter esse entendimento da sociedade e dos gestores públicos e do legislativo para atender essas demandas no que tange ao projeto de lei em si a gente está propondo aqui dialogando com a rede dos pontos por exemplo que o sorteio previsto no artigo segundo ele tem que ter um descrito de forma objetiva e exaustiva o sorteio previsto ele tem que ser descrito de forma objetiva e exaustiva e que convém também estabelecer um prazo dentro do qual o sorteio e a análise ocorrerá está muito solto quando é que vai ser o sorteio quando é que vai ser essa análise qual é o prazo necessário para isso então o detalhamento acima previsto acima previsto de forma exaustiva no próprio texto do PL e da futura lei no nosso sentir evita a margem a uma discricionariedade que muitas das vezes descamba para o campo da arbitrariedade até para que a lei não se torne um instrumento de caça às buscas a depender do governo e dos gestores por exemplo se a gente tiver como gestor o que está hoje na Secretaria Nacional de Cultura com certeza muitos daqueles que não dialogam na cartilha fascista do atual governo federal vão ser perseguidos então a gente precisa ter muito cuidado com isso ao fazer uma lei como essa uma outra questão importante deixa eu verificar aqui é que essa alteração ela pode ser feita ainda e aplicada a editais a lei deve ser aplicada a editais a partir da sua vigência e no limite se a lei contiver todo o detalhamento que seja criado um GT formado e submetido a essa proposta de regulamentação ainda na atual gestão do Conselho Estadual de Política e Cultural então acho que é muito importante garantir essa tramitação e aprovação nos mandar do atual Conselho que a gente entende que tem uma configuração que nos parece ter uma escuta e uma sensibilidade em relação aos gestores culturais eu fui Conselho Estadual de Política e Cultural na primeira gestão eleita diretamente junto com a Morgana com a Fernanda Borriello que está aqui demandas que foram aprovadas lá atrás inclusive não foram nem efetivadas hoje ainda como é a cadeira do museu como é a cadeira da dança como é a cadeira da capoeira então as culturas estão sempre ficando para trás aí falam que a culpa é da comissão da cultura então já que o presidente da comissão está aqui e o membro está aqui então vamos resolver esse problema também são muitas leis existem muitas leis mas tem sempre um problema na questão da prestação de conta aquele mestre que é formado na tradição e eu não estou aqui falando de mestre da capoeira apenas precisa facilitar que ele possa fazer como o antigo Ministério da Cultura fazia por exemplo tanto para se inscrever como para estar contra de forma oral tem gente que não consegue então o mestre a gente a inserção a questão do direito cultural previsto na Constituição Federal muitos não conseguem exercer eu sei que a secretaria na atual gestão tem tido bastante sensibilidade a secretária Daniela Baus tem circulado tem ouvido a gente e eu não culpo nem a atual gestão nesse processo é uma questão a estrutura do Estado é uma estrutura muito burocrática mas não dá para comparar um mestre de capoeira com uma pestrobras da vida na hora de analisar o projeto pela lei 8666 barra 93 por exemplo então a gente precisa realmente de instrumentos de instrumentos que possam facilitar o acesso tanto ao recurso público mas também facilitar na hora de prestar conta a cidade de Niterói agora acabou por exemplo de estar lançando editais que a prestação de conta vai ser a entrega do objeto cultural aqui aquele fazedor de cultura está propondo a fazer ao se inscrever no edital então menos burocracia e mais acesso ao recurso público é isso que a gente quer e que a gente merece aproveitando aqui para concluir minha fala mandar um grande abraço para a galera do Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro que está aí no chat participando ativamente desse processo obrigado parabéns pela iniciativa obrigado Eduardo por encaminhar uma proposta de minuta e vamos discutir e o professor e o nosso presidente da comissão estamos aguardando a audiência pública da Capoeira obrigado beleza mestre Paulão ótima fala ô Paulão deixa eu só aqui fazer um pequeno esclarecimento antes de passar aqui para Márcia Dias da PTR que eu não sei se já chegou já chegou a Márcia ainda não ô Paulão só dizer para você uma coisa nós sempre respeitamos muito desde a lei do Fundo Estadual de Cultura Ampliação a todas as formas de saber e de cultura não é à toa que você está aqui foi logo o primeiro da sociedade civil a se manifestar sempre com muita veemência e falando em nome de todas as formas de cultura e dizer o seguinte o objetivo da lei não é penalizar ninguém exatamente o contrário é despenalizar desburocratizar eu me lembro Paulão e aí muito breve para não quebrar aqui o nosso ritmo quando eu fui ministro do meio ambiente do governo Lula nós criamos o fundo da Amazônia e o fundo clima que o Salles tratou de rapidamente desativar por isso que explodiu o desmatamento quando a gente criou o fundo da Amazônia a gente conseguiu muito dinheiro da Noruega e o BNDES na hora de descentralizar a gente estava pensando nos seringueiros nos castanheiros né em incentivar as cadeias produtivas do extrativismo sustentável o BNDES tratava os seringueiros e castanheiros como se fosse um frigorífico e é claro que eles não conseguiam ter acesso a esse recurso a gente teve que mudar a forma toda de organizar isso para não excluir aqueles que eram até os objetos principais do fundo da Amazônia e conseguimos fazer isso mas foi um problemão explicar para o BNDES que aquilo era dinheiro a fundo perdido e eles não podiam tratar os seringueiros e castanheiros da mesma forma que tratavam um grande frigorífico então você Paulão está coberto de razão mas o nosso objetivo é exatamente esse desburocratizar despenalizar incentivar todas as formas de cultura e como falou a Morgana e o Eduardo Lornel o eixo da questão é mostrar que aquilo foi feito como você está dizendo agora que o Leonardo Jordano tocou em Niterói com a Secretaria Municipal de Cultura vamos continuar eu tenho entendido Morgana que a Márcia Dias não chegou ainda não ela mandou colaborações por e-mail e aí depois a gente eu posso então você vai olhando isso se preparando que em algum momento você lê as contribuições da Márcia é bom que se diga que a PTR tem tido uma participação muito importante na defesa da cultura na luta contra a censura na própria lei Aldir Blanc o Barata e vários outros então a gente tem que ouvir as sugestões que a Márcia Dias enviou aqui com certeza olha pela ordem aqui é o seguinte é exatamente o Eduardo Lournel e depois a Fernanda Borriello que eu estou vendo aqui está presente já pronta para fazer seus comentários e suas contribuições como o Eduardo já falou uma parte mas na mesma eu passo para ele complementar arrematar e deixar a coisa como se diz em Portugal no ponto do rebuçado quando um doce chega naquele ponto maravilhoso é o ponto do rebuçado Eduardo Lournel o verdadeiro coautor da lei obrigado Mink vamos lá se tiver a oportunidade aqui também de falar duas vezes e é um privilégio estar aqui e você vai estar de alto nível mesmo alto nível técnico queria só passar por duas questões uma que o Jorge Eduardo falou primeiro que a fala dele me contemplou muito me deixou em paz se o TCE abençoa esse texto eu acho que tem muito assim isso é todo mundo muito tranquilo tanto a sociedade civil quanto o executivo e o legislativo para avançar nessa matéria eu queria colocar duas questões que ele levantou sobre o texto da lei a interpretação não sim que se dava para análise contábil e análise entendia-se que a análise financeira complementar era a análise efetivamente das notas fiscais versus orçamento porque é o seguinte e aí é muito importante deixar claro para todo mundo que esse projeto de lei ele não desobriga a organização e a apresentação da prestação de contas por parte do proponente proponente ele se mantém seguindo as mesmas regras disciplinadas pelo executivo isso é fundamental ele entrega a prestação ou pelo menos a ideia é que ele entregue para o executivo o executivo discipline a forma de análise então todos os documentos todas as notas fiscais devem estar organizadas de acordo com o que disciplina o executivo e aí estou dizendo isso porque principalmente Jorge Eduardo para a gente entender melhor qual era a metodologia lá qual foi o método que a ANSIN que naquele momento executava a análise foi feita uma métrica de sorteio que induzia a que produtoras maiores e projetos maiores tivessem um percentual maior no sorteio então falando números mais ou menos soltos mais ou menos a proporção dos 5% dos projetos que eram analisados 3% mais ou menos era de produtoras maiores e projetos grandes que fazia com que você tivesse uma análise do que foi disponibilizado financeiramente maior do que 5% do que foi efetivamente disponibilizado não sei se ficou claro a minha explicação que a ideia era pegar maior quantidade de recursos disponibilizados possíveis dentro desses 5% claríssimo aí eu vou para a segunda questão do mestre Paulão que acho que ele foi colocou de forma brilhante quando a gente está pensando isso está pensando o objeto está pensando efetivamente quem está fazendo cultura e o fazedor de cultura só que a gente conversando conversando com a Morgana e tem uma pessoa também que é muito importante que contribui com esse trabalho que está aqui que é a Sandra Pedoso está lá no Youtube já me mandou uma mensagem a gente conversa muito sobre essa questão porque no artigo 70 da Constituição diz que o Estado tem que fazer análise da prestação de contas contábil financeira e é por isso aqui Paulão que não está distrito aqui que projetos até 2 mil reais projetos até 10 mil reais não precisa apresentar prestação de contas financeiras porque a minha interpretação e a interpretação para as pessoas que eu conversei é que o artigo 70 da Constituição não nos permite fazer isso então a gente está disciplinando essa regra a ideia é essa e aí só para finalizar uma vez também que eu já falei um pouco lá na frente eu tenho um pouco de medo também da palavra desburocratização porque via de regra ela está sempre carregada de um afrouxamento de regras e não é isso que a gente está propondo a gente está falando de aprimoramento está falando de disciplinamento para fazer com que a coisa flua melhor corrigirei para o culturalmente correto na expressão a palavra está correta que normalmente as pessoas usam a falta a desburocratização de afrouxamento que não é o nosso afrouxar e não é aperfeiçoar perfeitamente perfeitamente e viabilizar e viabilizar e aí só para finalizar uma última questão agora assim eu estou há quatro anos um produtor de audiovisual tem uma empresa chamada Teja Moleque Films e para além da prestação de contas amarrar outras coisas você tem a preocupação do produtor cultural que fica com aquela prestação de contas parada lá será que vai chegar uma GRU será que vai chegar um DARF será que vai chegar um DANF para eu pagar em algum momento do projeto que eu apresentei lá atrás aquela prestação de contas aquele projeto não morre para o produtor cultural tanto do ponto de vista físico que você tem que armazenar coisas tanto do ponto de vista da gestão dele e da gestão do recurso da gestão física também então para o produtor cultural ter a sua prestação de contas aprovada é um alívio dispensa energia para outras coisas para o fazer cultural efetivamente isso é muito importante e além disso tudo aí eu fico na dúvida a SAC pode esclarecer um pouco para mim por exemplo no governo federal o que acontece se você recebe você tem alguma 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 despesa realizada de forma equivocada e o seu projeto de prestação de contas está parado há cinco anos quando ele chega a GRU chega com corrigida no tempo e isso é um debate que o que a Ancine fez junto com o Ministério e não conseguiu avançar com o TCU eu não sei qual é a prática da SESEC aqui mas isso é uma grande questão o cara faz uma faz uma despesa errou numa despesa de cinco mil reais há cinco anos atrás e aí na hora que chega para ele pagar ela virou vinte e o projeto já acabou então assim são são questões variações Eduardo eu te ouvindo aqui me ocorreu uma coisa que é a seguinte há pouco tempo o congresso aprovou e o presidente sancionou uma lei que era sobre outro assunto era que tinha que ver com a questão da improbidade administrativa que foi criticada por alguns elogiada por outros muitos prefeitos diziam que ninguém mais queria ser gestor por causa da da penalização outros diziam que essa mudança afrouxava dificultava o MP punia a corrupção mas eu não vou entrar obviamente nessa questão mas o que que diz essa lei é importante porque já é lei diz dá um prazo dá um prazo é no caso da improbidade para o MP apresentar denúncia ou para ela ser resolvida para não ficar exatamente o que você está dizendo que é uma coisa que nunca mais acaba então fica um pesadelo uma espada pendurada no pescoço dos produtores culturais então eu me pergunto e essa daqui é para você é para o Jorge Eduardo é para a turma da secretaria para o meu companheiro Eliomar para a Morgana para todo mundo se a gente não pode mencionando essa lei federal se bem que a lei é para gestores públicos aqui a gente está falando de produtores privados mas nos inspirarmos nessa lei nova independente da gente achar que facilita ou não facilita a vida do gestor se prejudica ou não combate a corrupção essa discussão acabou a partir do momento que a lei foi sancionada ela dá prazos se a gente não podia nessa lei também dizer o seguinte esses processos tem um prazo para ser julgado a partir do qual acabou-se e pegar o mesmo prazo que a lei federal deu para o caso da improbidade dos gestores eu acho que isso daí não eliminaria os pesadelos mas diminuiria o que o Eduardo está dizendo aí daqui a pouco um projeto que ele fez há oito anos atrás vão dizer que ele deve uma fortuna ele não tem dinheiro para pagar o funcionário dele do audiovisual vai ter que pagar uma multa corrigida de uma coisa que ele nem lembra mais nem tem aonde guardar aquele papel eu propunha que a gente usasse citasse a lei e pusesse nessa o mesmo prazo que a lei federal dá para extinguir esses processos depois eu ouço o que você acha dessa ideia Eduardo? eu sabia que você ia gostar eu acho perfeito vamos seguir o debate então eu concluí vamos lá tem que incluir sim você acabou ou vai continuar que eu te cortei aqui completamente bom, então eu queria só deixar uma última questão que era sobre a análise também dialogando com a fala do Jorge Eduardo porque quando o disciplinamento por parte da SEC que é fundamental quando é dito no texto do projeto da lei não se entrega apenas o objeto tem uma série de documentos que você apresenta orçamento com executado status bancários você ainda apresenta isso para a SEC junto com o objeto feito e aí a análise financeira que é adicional que está escrito ou com uma palavra semelhante que é o nota a nota então assim você tem uma análise documental além da análise do objeto para você conseguir amarrar a prestação de contas dessa forma está concluído obrigado olha vamos passar agora para Fernanda Borriello que está aqui e ela representa microempreendedores individuais e também o Conselho Estadual de Políticas Culturais e depois eu vou pedir para a Morgana ler rapidamente selecionar as sugestões da Márcia Dias da PTR que ela mandou por escrito então Fernanda a palavra é sua obrigado pela presença e parabéns por estar sempre tão atenta a esses temas todos da nossa cultura tão asfixiada e tão importante para o nosso futuro para a nossa identidade bom boa tarde a todos e todas boa tarde ilustres deputados é um prazer sempre poder dividir contribuir partilhar anseios dúvidas sugestões com todos vocês estava aqui ouvindo uma proposta lida pela Morgana todos os apontamentos do Eduardo do deputado Carlos Mink do Jorge do Tribunal de Contas enfim compartilho dos mesmos apontamentos tenho as mesmas concordâncias eu como artista atriz diretora produtora cultural especialista em projetos vejo a cada dia pequenos produtores tendo enormes dificuldades quanto a prestação de contas em todas as instâncias seja município estado governo federal e aí eu trago aqui eu compartilho com vocês algumas experiências que eu venho tendo com a lei federal a Rouanet que o Eduardo também conhece que tem um sistema lá que é o Salic e que eu trago uma sugestão eu não sei como a secretaria poderia linkar isso mas quando você vai fazer execução financeira via sistema você é obrigado a cadastrar o fornecedor o seu prestador de serviço quando você coloca o CNPJ do prestador de serviço ele linka com os dados da Receita Federal e o próprio sistema te diz se aquele fornecedor ele está ativo se ele está regular se ele não está e poderia ser uma experiência bem interessante para a prestação de conta essa questão da transparência né Jorge Eduardo porque facilita para o proponente o proponente ele muitas vezes ele não tem esse conhecimento de pesquisar se o fornecedor dele se o prestador de serviço dele está ativo se aquele CNPJ está ativo se por acaso ele está regular com as suas obrigações legais e aí de repente linkar esses dados com o CNPJ e aí de repente até com o próprio status do Estado né para as certidões estaduais facilitaria então o proponente além de ser vamos dizer desobrigado né a esse tipo de prestação de contas né atual que facilita né não a frosta mas facilita a vida do proponente ele poderia ter um facilitador que é a checagem do seu prestador de serviço que ajudaria nessa questão da transparência então já seria mais um passo para que estivesse se garantindo que a prestação de contas está ok já que o fornecedor que ele está utilizando o prestador de serviço que ele está utilizando está com o CPF ou o CNPJ regularizado poderia facilitar porque serve como pesquisa também ele joga o CNPJ e ele consegue saber se aquele prestador de serviço que ele pretende utilizar está ok se vai dar algum problema para ele isso evitaria que na hora que ele fosse de repente pensado aí nessa amostragem ele fosse penalizado né por uma falta de conhecimento questão que não é dele que é do fornecedor exatamente mas que o prestador de serviço é e deputado pela legislação atual nas três instâncias o proponente ele é penalizado ele é responsável sim pelos fornecedores que ele contrata infelizmente ele é penalizado então a obrigação legal dele consultar certidões negativas só que a gente bem sabe que não só o artista mas como inúmeros outros empreendedores não tem conhecimento de causa disso e aí quando ele contrata o fornecedor daqui a sei lá três meses ele é questionado porque uma certidão o CNPJ do fornecedor dele estava irregular só que ele não teve aquela com aquele conhecimento de ir lá no site da receita consultar no site da fazenda Fernanda deixa eu te fazer uma pergunta eu acho ótimo o que você está dizendo perfeito agora a minha dúvida como legislador legislador antigo é a seguinte se isso cabe dentro do projeto de lei ou no decreto ou na portaria que vão regulamentar porque a minha experiência é o seguinte uma lei ela tem que dar o balizamento os princípios o que é o que não é autorizar a amostragem não autorizar determinar a transparência que foi aqui acrescentada depois o modo faciente eu acho que poderia caber ao decreto ou à portaria a menos que você considere isso um princípio geral no sentido da linha que o próprio Eduardo e o próprio mestre Paulão falaram aqui de despenalizar também o produtor cultural dizendo o seguinte que poderá a secretaria ou órgão de análise estabelecer um mecanismo ágil de identificação da legalidade do prestador de serviços ou do vendedor de materiais de tal forma que esta responsabilidade não caia nos ombros de quem inadvertidamente um princípio geral e que depois vai ser objeto a própria secretaria vai explicar como fazer isso eu tenho dúvidas se isso cabe ou não na lei mas talvez caiba como um princípio geral dizendo poderá ou deverá a secretaria ou órgão que analisa as contas estabelecer tal princípio com tal objetivo ponto e aí como isso vai realmente acontecer porque senão a lei fica impossível porque ela desce uma quantidade de detalhes que a inviabilizam como norma legal ampla o que você acha Fernanda? então eu trouxe essa sugestão para cá justamente para que nós todos pudéssemos pensar no formato que isso pudesse ficar ou implícito na lei e regulamentado no decreto mas que isso existisse de alguma forma para que facilitasse e desonerasse o produtor cultural o proponente seria um facilitador justamente para tirar esse peso como o senhor disse dos ombros do proponente porque ele realmente ele é responsabilizado e se existir ele é penalizado por isso exatamente ele é penalizado aí foi uma outra coisa que eu anotei mas que o senhor já trouxe aqui é a questão do prazo para análise da prestação de contas essa legislação também estou tentando lembrar o número da lei é a legislação de convênios ele fala sobre convênios federais que tem o prazo de análise e depois daquele prazo o proponente o conveniente ele acaba sendo desonerado de algumas responsabilidades do tipo daqui a 20 anos de repente ele recebe lá uma GRU como disse o Eduardo ou o Dard para pagar de uma coisa que ele executou lá atrás que ele nem lembrava mais o Fernando eu não sabia dessa você manda para a gente manda aqui para o Haroldo e para a Morgana que a gente vai visitar eu me lembrei dessa que tem um mês atrás ou três semanas que a a lei nacional sancionada que deu essa polêmica toda que se não me engano são cinco anos são cinco anos eu acho que é esse prazo mas de qualquer maneira é essa a tua intervenção né eu tô vendo que chegou aqui a Márcia Dias e a Morgana tem menos uma função quero resumir as sugestões que a Márcia mandou por escrito mas você encerrou Fernanda sim só queria finalizar dizendo que eu eu tô muito contente né muito satisfeita com essa reflexão aqui de todos nós e a LERJ tá debruçada sobre a solução mais plausível pra prestação de contas dando o respaldo também à Secretaria de Cultura e que eu acho que isso é o reflexo de um novo caminho e novas soluções pra os produtores sejam grandes pequenos e claro prezando sempre pela transparência pela legalidade mas também prezando pela continuidade dos fazeres culturais acho que seria isso eu queria Márcia antes de passar pra você Morgana vamos introduzir uma modificação uma emenda que modifica o caput da lei adotando aquela ideia do Eduardo Lornel de falar de aprimoramento incorporando a história do Jorge Eduardo de transparência a gente põe essas duas expressões no caput da lei pra deixar bem claro qual é que é o nosso objetivo aprimorar e ampliar a transparência tá bom Márcia Dias eu tava falando bem de vocês pelas costas eu tava ouvindo aí você ouviu eu estava ouvindo da PTR do papel que vocês têm jogado aqui em tantos campos da nossa vida cultural e sempre contra a censura contra a asfixia do setor e nos contemplam muito eu não sei se você ouviu o início da audiência eu tô eu tô desde o início ah bom então o problema é que eu não recebi o convite pra entrar e aí consegui falar com a Morgana exclusão e bullying contra o Tiago não aconteceu alguma coisa eu não recebi o link mas é que você não botou lá aquela senha audiência será que você não não eu não recebi o link só recebi agora de fato deve ter vindo algum e-mail que não chegou não é um erro acontece essas coisas acontecem mas tudo bom mas eu tô aqui desde o início mas por que você não mandou um zap dizendo eu mandei eu mandei bom tudo bem então falha nossa eu assunto não tem falha gente tô aqui tá bom o mérito aqui é da Morgana do Eduardo e a falha eu assumo e prometo que não vai se repetir imagina obrigado pela presença desculpe por essa falha imagina a palavra é sua e nós ansiamos por ouvir os seus comentários e as suas sugestões muito graças bom dia bom boa tarde já a todos presidente Eleomar deputado Carlos Fink representante da SESEC aqui todos que estão aqui nessa luta nessa luta que a gente a PTR como bem disse o deputado Carlos Mink é uma é um a PTR vem fazendo isso e nesses últimos anos com a com a tanto no governo municipal estadual e federal a contribuição da PTR para melhorar o desenvolvimento da cultura do nosso município do nosso estado e do nosso país na verdade eu procurei o deputado Carlos Mink que eu li no diário oficial quando saiu o PL e o deputado então me é verdade eu botei o link com a Morgana exato fez o link com a Morgana pelo interesse da associação para essa matéria na verdade em 2018 na secretaria na gestão do deputado Lazzarone a PTR e os festivais internacionais do Rio fizeram reuniões várias reuniões como a gente sempre faz para saber a situação ele tinha acabado de entrar na secretaria e para aquela situação complicada da falência do estado do Rio de Janeiro da saída do governador era ainda na gestão do governador pesão e a gente sabia as dificuldades financeiras da secretaria e nós propomos deixar um legado que fosse o legado das legislações e foi assim que a gente aprovou a lei 8.266 a nova lei do ICMS e do ISS foi feita junto com a secretaria a subsecretária de estado Carla Preti o meu trabalho representando a PTR e os festivais do Rio e o trabalho da Vilma Lustosa Festival de Cinema do Rio também representando os festivais internacionais do Rio e nessa ocasião a gente aprovou um PL 4378 que é esse PL que eu encaminhei então para a Morgana que é um PL aprovado por unanimidade pelos deputados e que o PL 4378 foi dezembro de 2018 a época não era boa que era o final inclusive a lei 8.266 que é a lei que atualiza a lei estadual de incentivo à cultura e ao esporte ela também é da mesma época e infelizmente para nossa surpresa pedido do secretário estadual novo da gestão nova do ex-governador Witzel foi vetado o PL e o PL foi vetado com bases jurídicas bases legais e bases constitucionais tanto federais como estaduais que nada tem a ver com a matéria que estava sendo tratada o importante aqui é que é fundamental a exemplo do que acontece internacionalmente a exemplo do que acontece hoje na Mirosch na lei orgânica essa proposta simplificada de prestação de contas e mais do que simplificada a prestação de contas pelo objeto que é o que verdadeiramente a produção cultural atua com o governo o estado o estado o município e o governo federal ouvindo aqui eu queria fazer uma observação para o Eduardo a nós o PL que eu ajudei a construir é um pouco mais ousado porque ele de fato é a prestação de contas é somente pelo objeto isso não quer dizer que o produtor cultural não faça não há como não fazer a gestão financeira de um projeto não existe essa possibilidade quem recebe um dinheiro precisa fazer uma gestão e ouvindo vocês o que me me preocupa com esse então PL eu fiquei assim para a gente foi uma surpresa e uma enorme felicidade saber desse trabalho de vocês e então a proposta do deputado Carlos Mink é muito importante que de fato a gente tenha esse PL a nossa luta no governo federal com a instrução normativa a instrução normativa número 2 de 2019 da lei federal de incentivo à cultura ela também tem um facilitador limitado a 750 mil mas não é uma prestação de contas federal detalhada e a gente não precisa dizer que hoje os proponentes produtores estão sofrendo com a lei federal de incentivo à cultura justamente por uma interpretação equivocada do tribunal de contas da União da União que o tribunal de contas da União de forma nenhuma disse quando escreveu o acordo que a prestação novos projetos teriam que ser aprovados se o passivo da prestação de contas fosse aprovado à medida que o passivo isso é uma portaria número 24 que foi do governo federal que é um absurdo e a PTR tentou junto com os parlamentares sustar essa portaria e agora o TCU determinou sustar essa portaria e o governo entrou com o embargo de declaração mas a gente está aguardando o retorno do ministro do Supremo Tribunal ministro André Luiz de Carvalho que finalmente entendeu que não se pode vir pular o passivo da prestação de contas com novos projetos a serem realizados até porque o passivo não é problema do produtor cultural o passivo da prestação de contas é um problema do governo porque a prestação de contas foi entregue conforme tem que ser o que eu falo de um pouco mais ousado acho super importante a fala do Paulão em relação a prazo que eu acho que realmente precisa ter prazo a Fernanda quando ela fala do modelo do SALI que é um modelo construído em 2017 onde a PTR participou e esse modelo foi com base também de uma nota técnica do TCU então é um bom exemplo e um pouco diferente eu não acho que a prestação de contas financeiras tem que ser entregue isso é a fala do Eduardo porque aí está a burocracia aí está o grande problema o que a gente pode fazer conforme o SALI que é subir todas as notas no SALI que você faz um pagamento você já sobe a nota fiscal na medida que você sobe a nota fiscal a prestação de contas ela está sendo feita paralelo ela já está sendo feita qualquer gestor público pode olhar a burocratização é a quantidade de documento de relatório que a gente precisa fazer na prestação de contas é uma perda de tempo esse relatório de um tal orçamento isso não precisa se tem um orçamento no sistema basta subir a nota e a prestação de contas ser avaliada com o objeto uma vez aquele objeto está diferente do que foi pactuado aí sim está lá escrito 100 mil reais de cenografia você olha e é fácil de analisar uma cenografia que não custou nem 10 mil reais pode então achar que tem alguma coisa que não está de acordo impedir então a prestação de contas financeiras detalhável eu acho que ainda continuar com esse banco com essa quantidade de documentos ô Márcia me desculpa que eu te interrompi não tem problema dizem que a gente nunca deve interromper ninguém muito menos as mulheres muitas vezes é uma prática machista de cortar a fala das mulheres mas é que depois a minha cabeça já não é tão boa quanto antes depois vou me esquecer e você me chamou atenção você fez uma série de considerações que eu vi a Morgana já tinha me dito quando falou contigo que tinha esse projeto anterior que você estava batalhando que era uma especialista muito interessada nisso então o que eu estou querendo é aproveitar ao máximo essa tua experiência para melhorar o projeto de lei porque o nosso projeto é Morgana Leu é muito enxuto são cinco pontos a gente já vai mudar algumas coisas vamos botar a transparência vamos mudar a questão que a gente está aperfeiçoando vamos concentrar a questão no objeto vamos dar força para isso vamos botar um prazo para você não ficar com a espada 20 anos no teu gogó isso tudo já surgiu da audiência de hoje sim estava prevendo isso de botar e agora a minha pergunta para você é o seguinte é que você está falando muitas coisas com muito fundamento e muita experiência e a minha aflição é dessas todas quais que eu posso pegar e melhorar o projeto de lei por exemplo alguma dessas coisas por exemplo você acha que para não ter o mesmo problema do outro de 2018 que você explicou que acabou vetado por isso a gente está fazendo essa audiência com a secretaria com o tribunal de contas para a gente não ter o problema que teve o outro a gente quer fazer tudo certinho o Eduardo por exemplo respondendo a uma das questões do Paulo mostrou olha na constituição tem tal ponto então não posso dispor o contrário do que está não posso dizer que não terá eu posso dizer que caberá a secretaria estabelecer um critério inclusive no sorteio para em cima das produções maiores dessa ou daquela forma isso é bom estar no projeto de lei mas a gente não pode é a constituição dizer que tem que fazer uma coisa e uma lei nossa dizer que nesse caso não se aplica a minha pergunta é o seguinte do que você está falando de simplificação o que que a gente pode de fato colocar na lei dizendo o seguinte por exemplo a prestação contábil que a lei federal se refere aqui será através das notas fiscais eletrônicas tal 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 e dessa maneira não diz que não será mas diz o seguinte o essencial é isso e aí você vai para a transparência do Jorge Eduardo e vai para não penalização de 500 e 500 relatórios para além do que está na nota fiscal seria isso um dos pontos colocar sim para cumprir a lei federal tal a nota fiscal eletrônica será o elemento balizador exatamente porque existem como a gente incorporaria a tua preocupação no texto da lei existem quatro formulários três formulários que você preenche que são se você recebe 300 mil reais e a tua produção são de compras de 10 reais 30 reais você tem mil documentos e mil coisas para preencher de forma digitando num formulário tirar esses formulários todos a não ser um sorteio a necessidade a prestação de contas é de forma simplificada ou seja já existe um sistema que é um avanço da SESEC desse sistema subir a nota na medida que você sobe como a Fernanda estava explicando a nota fiscal a nota está lá faz a prestação de contas a análise pelo objeto caso no sorteio aquela produção aí sim ela entrega documentos mais detalhados essa é a minha opinião exemplo agora importante a LAB o decreto que regulamentou regulamentou a LAB tirou a prestação de contas detalhada a prestação de contas financeiras somente a prestação de contas por objeto infelizmente alguns estados e municípios não seguiram o decreto preocupados com a lei a lei 13 mil da improbabilidade desculpa troquei a palavra mas exatamente com medo do CPF e de estar registrado do CPF que a secretaria então na época a própria secretária Danieli comentou isso que era que precisava das notas de toda a documentação eu acho que deveria simplificar ainda mais mas Marcia a gente não poderia na lei fazer referência a esse decreto por exemplo e dizer que a lei estadual a secretária a gente pode confiar inclusive no que dispõe o decreto tal por exemplo por exemplo tem que eu vou olhar de novo vou passar para a mão faz a proposta Marcia você conhece muito isso conhece bem está detalhado a dificuldade às vezes é uma grande preocupação ser transformada em duas linhas num artigo que contemplam ela e fazem referência a alguma norma legal para dar segurança ao gestor estadual você falou com a Daniela a Daniela falou olha mas tem então uma lei que faz referência a um disposto federal e diz que caberá a secretaria regulamentar nos termos do decreto federal tal por exemplo então aí é que está é que você mesmo é que vai ter que fazer isso junto com o Eduardo e a Morgana e eu confesso que eu entendi eu estou de acordo eu tenho muita experiência em lei mas eu não saberia como em duas linhas resolver essa charada fazendo referência alguma norma federal no caso um decreto pode ser também uma lei de tal maneira que contemple vocês sem ferir nada não dando margem a veto não dando margem a veto e resolvendo e também remetendo a secretaria a sua regulamentação mas com segurança jurídica e centrando no objeto e na e na não é simplificação e na modernização não era modernização qual é que era aprimoramento como é que era Eduardo aprimoramento é aprimorar aprimoramento deixa eu fazer uma colocação aprimoramento do próprio sistema que já existe da secretaria aprimoramento do sistema desenvolve cultura até na lei federal na Rouanet não tem nenhuma regulamentação falando do Salic que é o sistema para fazer isso que a Marcia falou que o que ela está citando hoje não tem o que que acontece no Salic que assim exemplificando um pouco melhor vamos lá a gente tem a rubrica cenografia Fernanda Salic é abreviatura de que exatamente é o sistema da cultura sistema da lei federal eles criaram esse nome Salic sistema agora não me recortam mas é o sistema de execução de projetos a gente pode mencionar numa lei estadual pode mencionar o Salic deve pelo que eu estou entendendo deve porque lá deputado é o seguinte lá por exemplo tem a rubrica cenografia aí tudo que for gasto de cenografia vamos lá 100 mil vai abatendo de cenografia aí você acaba simplificando essa questão que a Marcia está citando de ter que ficar lançando em vários relatórios esses itens novamente porque já abate ali no extrato da conta ele vai debitando aí existe a transparência qualquer um tem acesso e verifica olha todos os gastos que aconteceram em cenografia tudo que foi gasto todos os fornecedores que foram pagos logicamente todos os fornecedores já estão cadastrados e previamente aprovados né porque linka com o sistema da receita então isso é exame exatamente o Salic é o sistema o Salic é o sistema quem pediu o Salic é o sistema de apoio a lei de incentivo tá bom e o sistema foi desenvolvido assim com uma nota técnica nota técnica número 26 do TCU exatamente para simplificar então a gente pode na lei mencionar o Salic vamos mencionar o Salic na lei deve essa sugestão ótimo vamos incorporar quem está de acordo fique como está aprovado eu queria só fazer uma colocação ele é um atuído é não porque o que acontece é o seguinte eu estou vendo o projeto digamos ele veio ele foi colocado nessa discussão com algumas arestas projeto perfeito isso aquilo mas tem algumas arestas e o que está se trabalhando exatamente eliminar as arestas tornar ele redondo né isso para mim tem três questões aí foram colocadas que eu acho fundamentais trabalhar que a questão primeiro do subsídio dessa subida da nota fiscal na medida que a nota na medida que a despesa por sendo realizada a nota fiscal correspondente automaticamente ela é dada para conhecimento de todos eu acho que isso aí é uma coisa assim a outra coisa que eu acho que tem que ser resolvida aí e isso sim é importante é esse negócio do prazo para resolver o passivo realmente isso aí é uma coisa que eu não vejo nenhuma dificuldade de colocar isso aí na lei e a outra coisa que eu vejo também aí é a questão do CNPJ do prestador quer dizer isso daí é talvez eu não sei como não é se se você não está criando mais uma dificuldade não sabe quer dizer você que está prestando contas ser responsável exatamente para informar é o CNPJ do prestador quer dizer se está ok ou não quer dizer isso daí para mim é que ainda não está claro a quem cabe ser responsável por isso aí o resto eu acho que o objetivo do projeto que é exatamente a simplificação e a transparência e a agilidade porque o que nós queremos é agilidade na tramitação na prestação de coisas isso é que é importante entendeu quer dizer para que a gente está simplificando exatamente para que haja agilidade na decisão sobre a prestação de contas e claro os elementos de transparência auxiliam isso é isso que eu estou querendo falar só um instante antes de alguém explicar aqui eu quero dizer primeiro que eu concordo com tudo que você disse é isso mesmo o objetivo é esse vamos arredondar as sugestões estão ótimas um ponto eu entendi de um jeito eu vou falar aqui até para as pessoas me corrigirem eu entendi que hoje o proponente já é penalizado caso o prestador de contas ou prestador de contas o prestador de serviço se ele tiver alguma irregularidade isso hoje já cai nas costas do proponente o que as pessoas falaram aqui eu estou vendo como incorporar isso no nosso projeto é que ao você lançar o CNPJ do vendedor de um material ou do prestador de um serviço automaticamente se ele tiver inapto isso já é deletado de tal maneira acaba sendo ao contrário acaba sendo uma proteção do produtor para não cair que hoje isso cai nas costas dele mas quem que dá a informação se ele está inapto ou não 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 provém essa informação não é responsável por informar isso é o proponente uma observação que é muito importante a gente não está falando de prestação de conta a gente está falando de execução do projeto então não é no momento final você executa o projeto e paralelamente na medida que você faz o pagamento você sobe a prestação de conta no sistema o que facilita no final está tudo pronto não tem mais relatório nenhum para fazer a não ser o relatório que tem até um exemplo que eu encaminhei que a gente também elaborou um relatório de comprovação do objeto foi encaminhado para a Morgana que pode ser utilizado se a secretaria se a SESEC desejar sim na hora de implementar mas a questão da informação do contratado ou do prestador de serviço são as trilhas de controle que isso é um também uma solicitação do PCU isso é uma coisa um pouco mais difícil de ser feita pelo Estado neste momento e eu acho que não é necessário nesse momento mas pode ser aprimorado no SALI que é o que a Fernanda estava dizendo na medida que você vai pagar você cadastra e com isso está se criando também um banco de dados agora na minha execução do meu projeto quando eu vou contratar alguém eu peço toda a documentação por um filho toda a documentação se o CNPJ se as certidões negativas estão ok eu confiro porque eu não vou contratar aquele que está com algum problema eu já evito essa etapa então isso cabe também a forma da administração financeira de cada produtor eu acho muito mais importante ter no sistema da secretaria a possibilidade da gente subir a nota no dia que está executando o projeto do que ser tão rigoroso em relação a esse cadastramento Marcia e Fernanda ao a gente referenciar ainda que sem aprofundar o Salique no projeto de lei isso não está automaticamente implícito quer subir a nota etc etc ou não sim pode ao dizer mas a gente pode escrever a execução a Marcia fez uma distinção boa entre prestação de contas e o pari-passo da execução do projeto a gente pode dizer a execução do projeto será através quem precisa seguir os modelos do Salique os termos do Salique e aí a gente já pega essa história que o Jorge Eduardo levantou que ao lançar as notas fiscais que isso na verdade é a base essencial da prestação de contas exato Exato, e a mesma coisa. Se você fez o livro, a exposição, a dança, o teatro, a música, a roda de capoeira, para o mestre Paulão não pegar aqui no nosso pé, ou qualquer outra manifestação de folia de reis, de jongo, de tudo, você fez isso, e a nota fiscal subiu pelo sistema de Salic. Ponto final. Outra coisa, a gente resolve o passivo, deixa resolver por amostragem. E outro ponto, passados cinco anos, morreu. Quem deseja cobrar e não cobrou, sinto muito, já era, acabou-se. Então, por aí, eu acho que são os princípios gerais. A gente pega o prazo da Lei Federal da Improbidade, a gente menciona o Salic, que a gente se entra em cima do objeto, que é, no fundo, que a sociedade espera. Imagina, o cara fez ou não fez o filme? Fez ou não fez o livro? Fez ou não fez a exposição de artes plásticas? Esse é o ponto. A sociedade deu dinheiro para isso. Aí, o cara pega e vai em cima. Mas, espera aí, essa nota aqui da compra do rolo, do negativo, de não sei o que, está dizendo que é R$ 900, quando, na verdade, o outro está dizendo que é R$ 1.200. Então, na verdade, você centra o farol no que é completamente secundário e lança uma sombra no que é essencial, que é o retorno para a sociedade desse investimento cultural, que é o que interessa. Esse é o ponto. Então, o nosso projeto tem que estar centrado nisso. É o objeto, é um prazo, é o Salic, e é a questão da transparência, e é a questão da autorização para fazer por amostragem nos termos etc. Isso. É, acho que é... Mestre Paulão. Eu só... Desculpa. Só para, então, só para finalizar, acho que faltam alguns princípios. Acho que era bom a gente ouvir ele antes de amarrar. O Mestre Paulão pediu aqui, deixa ele falar. Tá, ok, perdão, perdão. Não, obrigado, obrigado, tá, Márcia, obrigado. Primeiro aí, parabéns, Itá, você aqui, enriquece bastante o debate para a gente, acho que isso é bacana. O Eduardo, ele tinha escrito aí, Mink, que bate um pouco com isso, mas ele tinha colocado no chat, sobre a questão das certidões, eu queria fazer um paralelo, que ele disse que a lei poderia desobrigar o fazedor cultural de verificar essas certidões, e aí, no caso, verificar o CNPJ, talvez, a venda transparência dos fornecedores, a própria secretaria teria essa atribuição de forma a corrigir sem atrapalhar os projetos. Eu estou vendo aqui que todas as falas são lindas, são maravilhosas, eu acho que é isso mesmo, mas eu vou falar do meu lugar de fala, eu sou um cara que sou mestre de capoeira, e eu vejo que muita gente da capoeira, do jongo, do samba, tem muita dificuldade em todo esse processo, inclusive, mesmo que fosse facilitar para botar uma nota fiscal no sistema, e que eu acho que é importante, eu entendo que, inclusive, hoje, na prestação de contas, já posso subir a nota fiscal, não está dessa forma, mas dá para subir a nota fiscal no desenvolve cultura, por exemplo, como está lá no Salic. Então, mas eu acho que a gente precisa pensar uma legislação que facilite também a prestação de contas, mas também que facilite a vida das pessoas que trabalham com culturas populares e tradicionais, essa é a grande dificuldade. A gente precisa entender isso. Eu não posso falar do meu lugar de produtor, que eu também sou, eu estou aqui falando do meu lugar de mestre, e mestras que eu vejo a dificuldade que a sua comunidade tem. Muita gente não acessou a LAB agora, recentemente, porque teve dificuldade de desenvolver um projeto, vai ter dificuldade na prestação de contas, e é papel do Estado, já que a cultura é um direito, e o direito cultural também está previsto na Constituição, é papel do Estado também preso a pensar nessa questão. A prestação de contas é necessária, ninguém está pedindo aqui para facilitar a vida de ninguém, mas também não pode sacrificar a vida dessas pessoas. Eu queria aproveitar o gancho, e aí, para provocar tanto os dois deputados que estão aqui, que têm o meu respeito, que eu sei o compromisso dos dois, com as pautas que eu também acredito. Vejo o problema que está no Conselho de Cultura hoje, conselheiros se renunciando, porque não estão podendo participar de editar o público, porque lá, o procurador lá da Secretaria falou, já teve duas renúncias, então também tem que ver isso, não é só mudar a lei. O cara trabalha... O conselheiro da sociedade civil está lá atuando de graça, e hoje, hoje, não pode concorrer aos editais da Secretaria de Estado de Cultura, já teve dois conselheiros que pediram para sair em função disso. Então, são muitos problemas que nós temos nesse processo, o deputado Mink, o deputado Eleomar, e que a gente precisa resolver, porque daqui a pouco, além de não ter a apretação de contas legais, também não vai ter o conselheiro da sociedade civil para estar lá junto com o Poder Cru acompanhando esse processo. Então, a gente precisa ver toda uma cadeia que vai acabar prejudicando também essa questão. Obrigado. Beleza. Pessoal, só um instante, a gente está agora, agora é uma da tarde, a gente está caminhando para o encerramento, porque a audiência boa é aquela que termina antes de a gente ficar com muita fome também. Então, a gente tem que ter o fome zero, o fome zero. Cultura 10 e fome zero. Então, pessoal, eu queria aqui, ô Márcio, eu te cortei aqui, mas eu não sei se você, eu queria ouvir a secretaria, porque a gente está falando um monte de coisa, eu e o Eleomar, nós somos bons negociadores, aprovamos muitas leis, a gente sabe que é importante na hora que a gente vai falar com o André Siciliano, que a gente vai falar com o Márcio Pacheco, que preside a CCJ e é líder do governo, a gente tem que ter, olha, pessoal, a gente fez uma audiência, a Secretaria de Cultura deu sugestões, a gente incorporou, então o governo está favorável, a gente ouviu o TCE, o TCE diz que, tecnicamente, isso pode ser, sempre se referenciando a normas que existem, e etc. Os produtores dizem que, claro, querem fazer tudo certo, não querem ficar travando tudo, então, é importante aqui a gente ouvir, como várias rodadas foram dadas, o Winslow e o Adenilson, eu gostaria de ouvi-los, porque é a vossa palavra, eu estou agora falando mais do ponto de vista político, e não político parlamentar, e não político cultural, tem uma hora que eu e o Eliomar vamos ter que chegar para o André Siciliano e para o Márcio Pacheco e dizer, olha, esse texto aqui, com essas sugestões, contempla, o governo está de acordo com isso, o TCE não vê ilegalidade, então, vamos tocar o projeto porque essa audiência fechou esse acordo, é claro que falta colocar no papel e depois a gente vai mandar para todos aqui o PL com as emendas que foram apresentadas aqui, porque uma coisa é o conceito geral, quando você vai traduzir, que nem eu pedi para a Márcia Dias, quando você vai traduzir em duas linhasinhas, às vezes, o TCE fala, não, mas isso não pode, a gente não pode contrariar o TCU, aí a secretaria fala, não, isso me coloca um problema, eu não quero ter um prazo, para, é claro que a gente vai mandar para todos vocês a versão assim emendada, mas eu queria, o Whindersson e secretaria, ouvir de vocês, ao vivo e a cores e na frente de todos, o seguinte, vocês estão de acordo com o que a gente está discutindo hoje, isso ajuda a vossa vida? Vocês vão ajudar a gente a sancionar esse projeto? Bom, quando a gente começou a discussão, eu acho que o projeto, ele é muito interessante, tá? A questão dessa análise pelo objeto e o sorteio de parte dos projetos da prestação de contas, eu acho muito interessante, tá? Acho que, durante a nossa audiência pública, o debate acaba caminhando para outras questões que vão além do próprio projeto de lei, tá? e o que não dá para a gente poder nem discutir aqui, acho que algumas questões extrapolam, inclusive, a competência dessa lei específica, tá? Especialmente quando a gente tem que pensar que recursos de ponto de cultura, por exemplo, são recursos federais, tá? E a gente não iria consegui-los tratar dessa lei aqui, a gente tem que seguir a regra federal, tá? Não existe nenhuma oposição da secretaria em relação ao projeto de lei, tá? Ótimo. Nenhuma oposição. Essa é a melhor frase do dia. É, o projeto fechado, quando for enviado para a gente, nós vamos analisá-lo, tá? A questão jurídica, técnico-jurídica, vamos passar pelo nosso setor de cultura e sociedade, vamos fazer todos os apontamentos, podem contar com a secretaria sempre, a secretaria, ela trabalha, e eu acho que todos presentes aqui têm alguma relação com a secretaria, com essa atual gestão, e sabem do nosso empenho em trazer transparência, em trazer efetividade para a política pública de cultura, tá? A Daniela já é quase membro da comissão, às vezes o Eliomar pede para ela votar também nas audiências da comissão. É, a Daniela tem feito um trabalho muito bonito, e não digo isso porque é minha chefe, não, tá? Mas é porque realmente ela nos impulsiona a isso, essa questão de uma política, de entender a cultura como essa política pública potente que precisa ser trabalhada, tá? e nós todos trabalhamos todos os dias com essa certeza. Então, a gente não se opõe mesmo, quando chegar aqui nós vamos fazer os apontamentos necessários, tá? E vamos colaborar. Nós, voltando a dizer, nós temos agora recentemente a nossa resolução 168, tá? Que trata da questão da prestação de contas pelo sistema Desenvolve Cultura, o que atende algumas questões dadas nessa audiência pública, tá? Em relação à prestação de contas. Muitas coisas em relação a exigências de prestação de contas não são definidas pela secretaria, são definidas por lei, mas só cumprimos, tá? Mas a gente sempre vai estar disponível para o diálogo, para a discussão, para chegar no melhor modelo possível, não existe e nem vai existir em nenhum momento a secretaria querendo prejudicar ou impedir a produção. E se isso requer uma flexibilização na burocracia, a gente vai trabalhar para isso. Ô, Índio, depois você vai ter que pagar uma chopada aqui para todo mundo pelo seguinte, a gente vai resolver esse passivo de vocês e vai fazer com que vocês se concentrem muito mais em promover e avaliar os bons espetáculos do que ficar folheando milhares de páginas de relatórios anos depois da obra já ter sido apreciada, aclamada ou não aclamada. Eu acho que, no fundo, você é que vai ter que pagar a chopada para todo mundo, porque a gente vai simplificar... Vai ser o chop mais bem pago que eu já paguei, vai ser um excelente investimento, vou pagar com prazer. E o melhor de tudo, além do chop, vai ser a resenha desse chop, né? Claro. Esse é o melhor papo do mundo. Estou pensando na resenha. A gente está realmente aqui encaminhando para o final. O dever de casa nosso agora, com o apoio de vocês, com o apoio da Márcia, da Fernanda, do Eduardo, do Paulão, do Jorge Eduardo também, e do próprio Winson, nós vamos arrematar de forma muito simples sobre a forma de emenda. O artigo tal passa a ter a seguinte redação, de Lerim, acrescente um artigo terceiro falando da transparência PRIM. O artigo quarto passa a ter a seguinte, quer dizer, para saber mesmo como é que vai ficar o projeto caso as emendas sejam acolhidas. Depois, eu e o Eliamar vamos aprovar isso, ou pela Comissão de Cultura, ou pela CCJ, ou pelas duas. Pelas duas. Mas, então, esse é o nosso dever de casa. Esse é o nosso dever de casa. Eliamar, eu passo para você para fazer o seu cumprimento final. Primeiro, eu queria só, fazendo, já que estamos falando de prestação de contas, eu vou prestar contas ao Paulão. Paulão, na audiência pública que a gente discutiu o processo sobre o jogo, ficou decidido que nós faríamos uma audiência para tratar da capoeira. Estamos recebendo sugestões, estamos nessa fase, ainda não foi marcado, exatamente que a gente deu um prazo para recebimento de sugestões, estamos recebendo, logo que tiver fechar esse prazo, então a gente vai marcar e dar conhecimento para vocês, tá legal? pessoal, mas não vai pensar que a gente não está engavetado nem esquecido não, a gente está agindo, certo? Eu creio que vocês são dois deputados que eu não tenho preocupação, porque eu acompanho o mandato de vocês e sei da seriedade, tá bom? Valeu, que tranquilo. Obrigado. Eu acho que a audiência é o público. Tem discordado do que a gente falou aqui, o Paulão já disse que é rabo de arraia, bênção e cruzado. A Márcia quer fazer alguma intervenção. Vamos terminar com a palavra da Márcia e da Morgana. A gente quer dizer que vão fechar a audiência. Márcia, Morgana e depois almoço. Márcia Dias. Só incluir os princípios da eficiência, da racionalidade administrativa e da economia processual. São princípios constitucionais importantes de estar inclusos nesse projeto. Repete. Eficiência, racionalidade administrativa e economia processual. No PL que a gente aprovou, eu vou passar todas essas opções. Voto com a relatora Márcia Dias. Morgana, para você. Muito grata. Para todas as pessoas que acompanharam a audiência, que nós abrimos um cadastro em que as pessoas podem colocar os seus e-mails nesse cadastro e todas as pessoas que se cadastraram vão receber o acompanhamento da tramitação, como estão dando as emendas, as rotações ao longo das comissões em que ele tiver sido tratado. Então, para todo mundo que quiser acompanhar o andamento deste PED, deste tema, eu peço que, se possível, se cadastre no link que já foi colocado lá no YouTube. Na verdade, é um cadastro muito simples, um bit.ly barra audiência com A em maiúscula underline cultura. Então, para todo mundo que quiser acompanhar, pode fazer por lá. Valeu. Pessoal, obrigado a todas, todos, foi muito bom. Agora, o dever de casa está com a gente, com o vosso apoio, traduzir tudo que a gente conversou aqui em emendas que aperfeiçoem o projeto na forma exata e com os objetivos defendidos e explicitados nessa audiência. Saudações eco-libertárias, ele vai passar, a cultura vai continuar. Bom almoço a todos e todas. Parabéns aí. Valeu, valeu. Tchau.